Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito resão, se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito Catinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Catinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito resão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vem, rebola, que eu vou te pegar daquele jeito Então, gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Catinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar Catinha, só você, em meu coração, vem, rebola, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, em meu coração, vem me dar tesão devagar